Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0031, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0031 está relacionado ao circuito de controle do aquecedor Rho 2S, a sensor de oxigênio aquecido, no banco 1, sensor 1. Indica um possível problema de baixa tensão com o circuito de controle do aquecedor do sensor de oxigênio posicionado no primeiro banco do sistema de exaustão. Este código é frequentemente encontrado em veículos com sistemas avançados de controle de emissões. Sintomas de código P0031 1. Aumento do consumo de combustível 2. O motor pode funcionar mal 3. Luz, check-in, observe-se, and sum acesa no painel. Causas do código P0031 1. Aquecedor do sensor de oxigênio com defeito 2. Problemas de fiação ou conector no circuito do sensor 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASM Soluções de código P0031 1. Inspecione e substitua o sensor de oxigênio se o aquecedor estiver com defeito 2. Verifique e repare qualquer fiação ou conectores danificados no circuito do sensor 3. Se houver suspeita de problemas no ACM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!